Rua Pálculos das estrelas Ô, Gueixa Prepara, prepara Joga-me a minha cabeça Deixa o amor Desse jeito é que eu vou te amar É que amo o Sergipe Deixa o amor penetrar E desse jeito é que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra quê? Pra quê? Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Vista só sai que eu não tô Com o centro contratando Na minha barrigada da poeira Mas eu quero quando Eu vou te amar a conta Eu vou te amar a conta Eu vou te queixar Venha só pra me ver Pálculos das estrelas Ô, Gueixa Ô, Gueixa Levanta a mão Levanta a mão Eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia Pra namorar Tá apagado aí o negócio O amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Pra namorar É Eu vou te amar Boi Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? E a noite é... Agora, chegue mais pra perto, minha vida, vai E agora acenda esse telefone aí, Vá Senta aí, fica pra rua E deixa tudo acontecer Lideri Barbos, é isso! Lideri Barbos, sai, vai, vai, vem Daqui do alto, eu te quero Mas daqui do alto, me desespero E aí, menina, me dá teu amor E aí, madrugada Bruno Barreiro, Clari E Clari E Cole Carolzinha, me dá teu amor E aí, madrugada Já Clari E aí, madrugada E aí, madrugada E aí, madrugada E aí, menina, me dá teu amor E aí, madrugada E aí, madrugada Carol, Carol, Carol Clariou 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 E aí, madrugada Me faz querer Teu coração O que será? O que será? E a noite é tão linda Como você, parabéns Olhar o mar E o mistério da lua E deixe o dia Tu tem se preocupado Deixa o suprar Mas tá aqui no alto eu te vejo Mas tá aqui no alto eu te desejo Mas tá aqui no alto eu te quero Mas tá aqui no alto me desespero Ritinho, bora, bora, bora E aí, menina, linda, teu amor Na madrugada já clareou E clareou Menina, linda, teu amor Na madrugada já Ô, doni, 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 doni Parabéns, menina, linda, teu amor Na madrugada Cal分享 Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no barco do sentidor Viva o Floresta Tem claro a nação Pelorio, Laís Prostituição Faz denúncia, manifestações Inoxidáveis E lá voei Aí disse, expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia, olou no Pelorio Levanta a mão, Ederson, venha, venha Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Festa boa essa, viu? Que festa alegre é essa Essas pulseirinhas são bonitas demais Todo mundo fica verdinho, fica vermelhinho, fica azulzinho, bacana Esse negócio é um negócio de rico Então bora, bora Amor Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Oh, 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 pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não me gostei de você O segundo é você quem faz virar Ô Cris, bora aí, bora aí, bora aí E joga a boca Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito E pra mim, com a Bel Vamos, Cíntia Vem viver essa paixão Uma durinha só Prepara a vida Prepara a vida Joga a mão pra cima Tchê E boa, boa Quero ter os seus amassos Vem voando pra mim ver Pra mim ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Hoje, ninguém vive sozinho Eu não vivo Quero te ouvir Quero te ouvir Quero te ouvir Tchê Prepara Se joga Se joga Se joga Se joga E vai viver Amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber Ô Jéssica, parabéns também Poxa vida, pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Segundo, é você quem vai girar O meu mundo, bota fogo e vambora, vambora Bota fogo, pra aquecer minha oração Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito E pra ficar Vem viver essa paixão Uma anduinha só Vida, 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 vida Joga a mão pra cima Joga, 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 joga Que bom Vem voando pro seu Quero ter no seu Vem voando pra Pra viver Caminho Boa, boa Vem voando pro seu Hoje game, vim sozinho E eu não vivo sem Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Oh, louco Oh, louco Em meu caminho Fez tudo no carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Dorinha Oh, louco Oh, ritinha Oh, milso Obrigado pelo presente, viu? Oh, louco Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Oh, louco Em meu caminho Fez tudo no carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Vai, vai Sim CIDADE NO BRASIL 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 Cansei de esperar na janela de casa, sentindo o meu jogo agora vou me virar, não quero mais lágrimas na minha vida, não, não. CIDADE NO BRASIL 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 Seu pata, eu não sou vagabundo Sou carcelinho Pensando nela Seu pata, seja meu amigo Seu pata, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Pensando nela Seu pata, seja meu amigo Faça tudo comigo Mas Ficar sem ela Ele tava na outra banda E a música é Diga que valeu! E aí, Tiagão! Para te espiar Oh, Bela! Oh, Bela! Eu mudo o seu dia Pra te encontrar Faça o que quiser de brincadeira A rocel no céu A rocel no céu Selva branca E nascer em cada estrela no meio E o mundo do seu mundo E o que não tem que terá o que fazer de brincadeira Posso derreter Moranguinho no copinho Pra cima, pra cima, pra cima E vai, 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 vai A rocel E aí, vai, 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 vai... Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que beijo Você é tudo o que beijo O que pego, o que sinto O que pego, o que sinto e me faz sonhar Lelelelele Lelelele Antônio da Patroa Zero Pouco importa o passado Quero poder te abraçar Quero... Eu achei que eu ia parar lá e cá Mas ele acertou a hora É... Vamos ver, joga pra cima Oi, oi, oi Teu corpo é tudo que brilha E oi Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que beijo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Joga pra cima Joga pra cima na balança Lelelele Um pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Ai, 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 ai Valeu, faraó, lantejo de mel Se tem que julgar e lá no céu E pega por cima de mim E tudo lantejo de mel O amor E se me chamar eu vou Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu futuro que curta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Estou feliz O coração palpitando você me tem Se tem todos os seus planos Isso contente em você Quando preciso te ver Vou na rua, vivo na lua E se me chamar eu vou Que curta o coração Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu futuro que curta o coração Eu vou, eu vou Para o nosso prazer Magnino contrabaixo Estou feliz O coração palpitando você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou contente em você Quando preciso te ver Vou na rua, vivo na lua Vou na rua, vivo na lua A procura do teu sinal E se me chamar eu vou Que curta o coração Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu futuro que curta o coração E se me chamar eu vou E se me chamar eu vou Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Vou cantar agora um dos grandes clássicos da minha história Com certeza que vocês gostam muito dessa visão Robson Lunato é com você Esperando, contagem Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado E o véu Cabelo embaraçado Caracolado Arrasta, party rock'n'roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo pintado O véu Cabelo embaraçado Caracolado Arrasta, party rock'n'roll Tranquilidade Quem é? Quem é? Quem é? E quem? Quem é da paz? Levanta a mão É do cabelo a raiz Caraca feliz Fazer a paz Fazer a mão Fazer o som É do cabelo a raiz Fazer a paz Amor, amor Amor, amor Qual é a sua, meu rei? Eu Eu só quero E deixa o corpo Deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir um vídeo Fumando cachimbo Da paz E a sua cabeleira Cachimbo Eu quero ouvir um vídeo Fumando cachimbo Da paz E a sua cabeleira Beleza, 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 beleza Uh! Yeah! Uh! Uh! Se inscreva no canal 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 E a tristeza de mim Deletei aquela falta de alguém do meu lado Olha aí Tá na cara o brilho dos meus olhos Resumindo eu te amo Amor bonito e amor gostoso Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo, nosso amor é ouro Me faltam as palavras, me faltam as palavras, me faltam as palavras Resumindo, somos eternos namorados Obrigado por terem ficado quando a chuva caiu Muito bom, muito bom ver vocês, desejo que vocês tenham um dia dos namorados super especial Que bom ter um amor, que bom ter um amor, que bom ter um amor pra gente poder abraçar nesse instante Eu quero agradecer, quero agradecer ao Wilson Guilherme, por ter me trazido até aqui mais uma vez Ele me proporcionou uma noite de muita felicidade Beijos pra todos, voltem em paz pra casa E nós vamos envolver muito rapidamente Valeu galera, super beijo, bom São João pra todo mundo E não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim E não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Nem vou Bruninha Foi eterno e quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Obrigado gente Até a próxima vez Se Deus quiser Obrigado Vindan Festa linda Cheia de energia boa Valeu, valeu, valeu Fechou Audio Jumbo 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 Audio Jumbo